Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Pera aí, mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque galera, o servidor de Minecraft tá 24 horas 1 aí pra vocês, cês já tão sabendo disso, né? Inclusive, inclusive a gente construiu um monte de coisa nova na última vez e eu vou mostrar como é que tá o nosso mundo, beleza? Então, já vai deixando o teu like, vou mostrar como é que tá os melhoramentos da minha casa, o que eu fiz, o que eu não deixei de fazer. Então, pretendo trazer isso volta e meia aqui no canal, beleza? Então, lembrando que o servidor tá aqui na descrição, então bora jogar, bora construir tua casa, bora ajudar a melhorar. E tem como ganhar categorias no servidor, tá gente? Então, enfim, vou mostrar pra vocês, deixa muito like, se inscreve no canal, comenta o que vocês querem ver no servidor da família Nunes, mano. Sei lá, uma construção, uma farm, vocês querem ver matando Ender Dragon, sei lá, mano, comenta aqui, que quem sabe a gente faz, as melhores ideias vão virar vídeos, beleza? Então, dito isso, mano, ah, se tu quer entrar no servidor e não sabe como, procura aí no canal, tem como acessar o servidor da família Nunes, enfim, eu disse tudo, beleza? Então, bora ali pro joguinho. Enfim, família, vou mostrar como é que tá o servidor, como é que eu tô, olha como é que eu sou, olha isso, olha isso, olha isso, tô com um tridente malemolente. Enfim, família, vou mostrar aqui pra vocês, inclusive eu vou ativar o flyzinho, vou mostrar o servidor aqui, ó, depois de tanto tempo. Essa é a minha casa, galera, vocês viram que tá um pouco diferente da última vez, quem acompanha os vídeos, né? A gente fez uma farm de cana aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ela cresce e vai pra aquele buraco que vai lá pro subterrâneo, mano. Aqui, ó, eu tenho que arrumar melhor, é, pra ser, tipo, pra guardar as coisas, mas tem muita coisa amontoada, tudo junto, e eu pretendo mudar isso aqui, eu preciso fazer um lugar gigantesco, só pra guardar, sei lá, só madeira, só peixe, tá tudo misturado. Ah, deixa eu mostrar lá em cima e depois eu mostro a farm, não, não, eu já tô aqui, né, aqui embaixo é a nossa farm de cana, onde vai a cana, ó, peraí, deixa eu descer, ai meu Deus, não vou descer não, tá, descendo. Ó, tem aqui uma galeria de arte, e aqui, ó, vai as nossas canas, mano, mais especificamente vai lá pra baixo ainda, ó, mano, é muita cana, ó. Isso aqui, ih, a gente vai encher o segundo baú, mas, ó, a moral tem um, dois, três, quatro, cinco baús, seis baús para serem enchidos, ó. E ainda tem um sétimo ali pra guardar alguma coisa, se estiver lotado, enfim, ficou bonitinho, né, galera, comenta aí, comenta aí se vocês acharam bonito. Esse aqui é praticamente pra isso, mano, praticamente só pra, pra farm, inclusive eu queria fazer outra farm aqui, mas é uma coisa que eu vou pensar, transformar aqui embaixo em farm de, de, como é que é o nome daquelas bagas de uva, logo assim, ó, aqui, ó, deixa eu fechar a minha porta, né, galera, aqui é meu quarto, bonitinho, ó, deixa eu fechar a porta aqui, meu quarto, já era menor, aqui é uma, só que bonitinho que eu ganhei de presente, enfim, mudou muito o servidor, galera, vocês vão ver agora, fechar a casa, né, aqui em cima tem a casa de, de hóspedes, e olha o que a gente fez, mano, sofazinhos, mano, a gente tem um axolotes, agora uma piscina aqui, um bolo de aniversário, tem uma fogueirinha top bagarai, Mano, vamos matar esses bichos chatos aqui, Cadê o outro? Caralho, bicho chato, Mano, morreu, enfim, galera, voltando, essa é minha casa, Mano, olha o jeito que ficou ela, gigantesca, né, gigantesca a parte da frente, ó, a entrada, enfim, e olha como é que tá o nosso mundo, Mano, lembra que o spawn é lá na frente, o spawn é aqui, esse é o nosso spawn, né, que a gente começa aqui, bem-vindo ao mundo, as regras e tudo mais, ó, a Falunis Melhor Youtuber, server criada por Hiro, mano, que doideira, daí a gente sai aqui, ó, já vai caminhando, tem uma pontezinha pra Terabitia, que vai uma ponte pro nosso mundo real, tem que construir aqui ainda uma coisa melhor, mas aqui, ó, dá pra usar, encantamentos, o Otaka, um, dois, três, construiu aqui, muito top, enfim, daí caminha pra cá, tem uns Power Rangers aqui, Chunker Box de Iron Legget, aqui eu não sei de quem é também, mas é do Lebink, tem uma outra pontezinha que eu construí, né, vocês viram aí na live, quem acompanha as lives, né, mano? Enfim, aqui já tem a praça, bonitamente, isso aqui a gente construiu há pouco tempo, que é um, uma estação de trem, tá ligado? Depois eu mostro pra vocês, vamos voar, olha aqui a casa do pessoal em volta, mano, o pessoal é muito criativo, gente, olha isso, casa do Marcos, o pessoal bota a plaquinha ainda pra saber que é a casa deles, mano, os caras não estão de brincadeira não, ó, casa do Pedro Pluck, aqui não tem plaquinha, mas já fizeram a casa também aqui, essa é a minha, vamos ver se tem plaquinha aqui, ó, não tem plaquinha, o pessoal tem que começar a botar a plaquinha, mano, pra mim começar a ler melhor, casa do ponto, não tem também, aqui, casinha do Moon está em construção, foi uma das primeiras casas, né, que eu mostrei pra vocês aí, casa do Marcos, o Marcos tem casa, hein, isso é louco, ó, uma casa também sem, sem name, essa é a casa do Pedro Pilk, ela tem casa, hein, mano, isso é louco, eu gosto que não tem nome, gente, eu posso falar, salves, que isso, mano, tá doido? A casinha aqui do, do Noob 52, vamos mostrar aqui, aqui, ó, loja comunista, e aqui é o caminho que a gente fez maravilhoso, ó, gente, como é que tá, pra chegar até lá na frente, mano, olha isso, tem muita casa que eu não vou mostrar, a gente tem esse caminho aqui top, e não vai ser objeto hoje, tem galera que, mano, construiu umas farms muito doidas, mano, eu ia mostrar outras coisas aqui, atrás da minha casa tem isso aqui, ó, tem a nossa pista de spliff, de corrida, em construção do PP, olha isso, famio, a gente tem a nossa pista de corrida, mano, cê tá louco, mano, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a nossa própria pista de corrida, e por incrível que pareça não tem entrada, é realmente, não tem entrada, mas enfim, é a pista de corrida, de, de gelo aqui, o que mais que tem, casinha do pessoal aqui, bem humilde, mano, ali, ó, em breve, mano, o pessoal se puxa, galera, pertinho do nosso spawn, mas não era essa pista de corrida, tinha outra coisa também, mano, deixa eu ver se eu consigo achar, o pessoal, com as plantações gigantescas, mano, olha as casas do pessoal, mano, olha isso, mano, que coisa linda, parabéns quem tá trazendo essas casas aí, hein, presente do Slither BR, caraca, mano, bloco de netherite, o cara deixa uns presentes assim, mano, não sei de quem é essa casa aqui, mas, tá rico, mano, eu tô tentando achar, tem umas construções que eu ainda não consegui identificar, que eu acho que o pessoal não acabou, isso aqui era pra ser alguma coisa que eu não sei, mano, tem só uma cama, tem umas farms gigantescas no céu, de Iron Golem, mano, é uma fábrica de Shuker, mano, não entendi, os caras, os caras tão farmando o Shuker Box, mano, pô, a impressão minha, tem uma, mano, uma farm gigantesca de cacto, mano, galera, olha isso, mano, não é possível, olha isso, ela fizeram uma farm gigantesca de cacto, que tá a milhão toda hora, cai aqui, olha quem fez, e vai pra cá tudo, vamos seguir, deixa eu segurar um, umas lanternas aqui, vem pra cá, vai aqui pra cima, e cai pra cá, mano, que doideira, família, olha isso, mano, e é toda hora, mano, não é só tipo, ah, caiu uma, caiu duas, caiu três, olha isso, toda hora caiu uns packs gigantescos, e vai pra algum lugar lá embaixo, provavelmente tá cheio já, ó, já tá muito cheio, família, e fica aqui, mano, não dá mais conta, ó, é muita coisa, tá ligado, não dá conta, olha, toda hora, tem muito cacto, mano, tem muito cacto, farm gigantesca, olha isso, é da orgulho de ver, mano, dá orgulho, na moral, mas enfim, eu queria mostrar mais coisa aqui, olha, olha o que o pessoal constrói, mano, você é louco, olha essa casinha também, aqui, ó, que top, mano, olha essa aqui, ó, é o mesmo estilo daquela, só que aquela é rosa, essa aqui é azul, tem, nossa, tem muita coisa, mano, tem umas casas no meio do nada, tem um aeroporto, mano, aqui, olha, um aeroporto que o pessoal construiu, ó, de pouso, aqui temos algumas farmzinhas, ó, de, ó, funcionamento 24 horas por dia, quem quiser vir pra cá, ó, funcionamento 24 horas por dia, não tem muita coisa, ó, não funcionando alguma coisa, e aqui temos mais farms de alguma coisa aqui pra matar, ó, de wither, vocês estão vendo aí, ó, vem aqui, dá uma matada, ganha um XPzinho, ganha uns itens, demora pra matar, mano, mas quando mata, Jesus, hein, enfim, aqui, aqui pelo visto tá meio bugado, isso aqui é de ferro, se eu não me engano, fica queimando e fica saindo ferro aqui, né, aqui eu acho que demora um pouco, mano, era pra, deixa eu ver se ele tá certo, peraí, ó, fica tirando flor e coisa, ó, viu, ou seja, é uma farm, de ferro, olha isso, mano, caraca, moleque, o negócio aqui é absurdo, tá funcionando sim, enfim, gente, ó, nosso aeroporto aqui, ó, nosso pouso, temos uma base aérea, mano, cê tá doido, hein, o pessoal faz uns bagulhos, muito doido, hein, nossa torre de controle aqui, ó, eu não sei como é que alguém entra aqui, mas beleza, e é isso então, família, esse foi o nosso servidor atualizado, a gente construiu muita coisa desde a última vez que eu fiz vídeo, deixa eu botar aqui pra tela cheia, espero que vocês tenham gostado, então deixa muito like, valeu, falou, e fui! e aí, e aí, e aí, e aí,